Oi, boa tarde. Hoje esse programa está sendo gravado na quarta-feira, dia 19 de abril, às duas da tarde. O Outro Olhar, programa de entrevistas de Outras Palavras, busca analisar grandes temas nacionais e internacionais do momento, mas busca também chamar atenção para discussões relevantes sobre futuros possíveis discussões, às vezes, não presentes no debate público brasileiro. E nós temos a satisfação muito grande de discutir hoje um tema muito ausente do debate brasileiro, mas essencial. A nossa chamada para essa entrevista, inclusive, é a possibilidade de nós nos livrarmos dos banqueiros. Recentemente, Outras Palavras publicou um texto a respeito do economista Yanis Varoufakis, em que ele diz mais ou menos assim, Deixem queimar os bancos. A partir da crise dos bancos nos Estados Unidos e na Europa, ele diz que chega dos Estados financiarem os bancos privados e é possível haver um outro sistema que é, principalmente, a partir de novas tecnologias e a partir de certas compreensões políticas, a possibilidade dos cidadãos abrirem contas nos próprios bancos centrais. Ele é muito incisivo. Deixem os bancos queimar. Embora, com outro ponto de vista, a revista The Economist publicou também, há pouco tempo, uma matéria em que ela chama atenção para o mesmo problema. Ela confirma a mesma informação, que é o autoenvolvimento dos Estados no salvamento recente dos bancos nos Estados Unidos, na Europa e, porém, o tom editorial é outro. Ela diz que isso é um risco, mas, de qualquer forma, reconhece que o tema está em debate. E, para discutir esse tema importantíssimo, a gente tem uma presença muito ilustre. Há muito tempo, queremos que ela esteja aqui conosco, a economista Simone Deosa. A Simone é professora do Instituto de Economia da Unicamp. Lá, ela coordena o programa de graduação em Ciências Econômicas e a coordenadora geral de pós-graduação. Ela é pesquisadora do SEBRI, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Ela concentra suas pesquisas em macroeconomia, economia monetária, que a gente vai discutir, financeira e economia política. E debate, em especial, temas como teoria monetária moderna, crítica ao neoliberalismo, fragilidade e instabilidade, crises financeiras, regulação dos sistemas bancários. É a pessoa mais qualificada para nos ajudar a compreender esse tema emergente e as implicações políticas dele. Boa tarde, Simone. Muito contente de ter você aqui no Outras Palavras. Boa tarde, Antônio. Também estou muito contente de estar aqui com você. Para discutir esses temas, eu queria só fazer uma pequena ressalva. Eu fui coordenadora de graduação e fui coordenadora da pós. Nesse momento, não sou mais. Mas eu acho que o gasto que você falou é verdadeiro. Muito obrigado, Simone. Simone, antes da gente entrar propriamente na questão, na possibilidade, nessa hipótese de superar o sistema bancário privado, eu queria aproveitar a sua presença para que a gente ajude a criar a compreensão, ajude a entender melhor determinados aspectos que são muito ocultos no debate econômico em geral, que, em especial, a criação de moeda, a criação de moeda pelos estados, a criação de moeda pelos próprios bancos privados, que são assuntos muito relacionados ao nosso. Eu queria chamar a atenção, inclusive, para o fato de que, nessas últimas crises recentes, houve resgate com intervenção maciça dos estados para salvar o Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos, o Signature Bank, nos Estados Unidos também, depois para promover a fusão do Credito Suíce com a UBS, a União dos Bancos Suíços. Na Suíça, o Estado Suíço interveio e facilitou com 200 bilhões de euros essa fusão. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve e a instituição de garantia dos depósitos bancários, eles quebraram uma antiga lei em que havia um limite máximo para o socorro, para a garantia dos depósitos bancários. Então, se criou um precedente. Muitos economistas dizem que, agora, todos os depósitos bancários, num certo sentido, estão garantidos. De onde vem tanto dinheiro, Simone? Esse tema mexe com uma compreensão que as pessoas, às vezes, têm. Muitas vezes, elas acham que sai do orçamento. Como se fabrica tanto dinheiro para salvar os bancos? Pois é, né? Essa coisa que se propagandeia nos jornais, que os próprios políticos falam muitas vezes, os ministros falam, os assessores falam, não, nós não temos dinheiro para fazer isso, nós não podemos fazer isso porque não temos dinheiro e tal. Essa é uma expressão falaciosa, mal colocada, porque o dinheiro só pode vir de um lugar primário, que é o Estado, porque o Estado é o emissor da moeda. Isso está na lei, essa moeda é legislada como um passivo monetário, no caso, o passivo monetário do Banco Central, e ela é emitida pelo Estado quando o Tesouro Nacional gasta. É assim que a moeda entra em circulação, né? Então, o Banco Nacional gasta e aí é operacionalizado por uma conta única que está no Banco Central e que aí se comunica com o sistema bancário. É um arranjo institucional. Podem ser outros os arranjos institucionais. ao longo do tempo foram outros os arranjos institucionais, ou seja, o design da moeda, a institucionalidade muda, tá? Mas esse princípio de que a base monetária ela vem do Estado e isso fica muito claro nesses momentos de crise, tá? Porque nesses momentos de crise um banco não pode salvar o outro. Ninguém fica tranquilo. Eu até brinco, meu nome é professora de economia monetária, né? A gente até tem... Está bem nessa parte no curso de regulação bancária, instabilidade financeira, né? E eu brinco. Olha, a coisa lá nos Estados Unidos, nesse momento, só sossegou quando o casal Janet Yellen e Powell, eles foram os dois juntos. lá, dá uma vez, olha, pode deixar que a gente toma conta. Isso é um símbolo de que eles estão dizendo, olha, é a moeda do Tesouro americano, do Banco Central americano, que vai resolver isso. e é isso que dá um alívio para o sistema como um todo. Claro, isso traz outras tantas implicações que nós vamos discutir agora, mas é isso que traz um alívio. Então, esse sistema monetário que é... que tem a sua... no seu ápice, tá? no ápice dessa pirâmide, o Estado Nacional, né? Ativouro Nacional, Banco Central, e depois, numa segunda camada, o sistema bancário, criador de moeda, e é de muito difícil compreensão para a comunidade leiga. Eu diria até que muitos economistas, infelizmente, não entendem completamente essa... a tecnicalidade que está implicada nisso e, de fato, todas as suas implicações. E elas são muitas. Só para a gente... Porque tem até entre o público... público como... Até mesmo entre públicos ilustrados, como esse que assiste aqui o nosso programa, às vezes, há uma visão distorcida. Há uma visão de que, quando ocorrem esses salvamentos, é dinheiro que está saindo da saúde, é dinheiro que está saindo da educação. E não é bem assim. Talvez seja até pior. Depois a gente vai discutir por quê. Mas não é um orçamento. Os bancos centrais, eles não seguem o orçamento de receitas e despesas dos estados. Não é isso? É. Aí depende também de como vão se consolidar essas contas todas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o balanço do FED não vai ter nada a ver com o balanço do Tesouro. Isso é uma questão... Como aqui no Brasil também, não é? Não, mas aqui no Brasil, o estoque de dívida pública que fica dentro do balanço do Banco Central, ele vai ser contabilizado na dívida bruta do governo geral. Tá. Não no orçamento, mas na dívida. Na dívida. Tá. Na dívida bruta do governo geral. E aí, isso... E como essa é a variável que está sendo escolhida para um indicador de sustentabilidade da dívida, de como a dívida está alta ou baixa, enfim, então, isso acaba tendo um impacto. Mas nós não temos tido esse tipo de episódio. Então, o ápice disso aconteceu nos Estados Unidos, na crise de 2008, e agora, naturalmente, mais uma vez. Naturalmente, não, né? E agora, mais uma vez. Que é como se fosse, assim, um novo aviso para as pessoas. Olha, isso está acontecendo de novo. Agora, é interessante que, de lá para cá, né, Antônio, as modificações tecnológicas, elas permitem novas alternativas. Porque, como eu falei antes, a moeda, ela é um design. Ela é uma proposta, né, que é estatal, legal, imposta, mas ela tem formatos institucionais e tecnológicos diferentes com o tempo. A gente já vai entrar aí, Simone. Eu queria só aproveitar a tua presença aqui, porque isso que você acabou de falar tem implicações políticas muito fortes, inclusive em relação a um fato que a gente vai discutir cada vez mais nas próximas semanas, que é a proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo Ministério da Fazenda. Você mesmo me corrigiu, porque, num artigo recente, eu estava dizendo que o Estado brasileiro tem dificuldade para enfrentar desigualdade, em especial a pobreza, porque os ricos não pagam impostos. E você estava me mostrando que, mesmo os ricos não pagando impostos, o Estado tem condições. Assim como ele cria dinheiro para salvar os bancos, ele tem condições de criar dinheiro para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para aumentar o salário mínimo, etc. Você podia explicar um pouquinho? Veja, assim como ele cria dinheiro para pagar os juros da dívida pública, e ninguém escute isso. É sagrado, né? O pagamento de juros da dívida pública mais exorbitante que alguém considere, muitas pessoas consideram exorbitante, é sagrado, isso é pago. É líquido e certo. Ele cria, ele pode criar dinheiro para aumentar, fazer uma política de valorização do salário mínimo, que seja mais condizente com uma política de distribuição de renda, pode aumentar os recursos que vão para o sistema educacional. Ah, mas então ele pode fazer tudo, não existe nenhuma restrição. Essa é a reação imediata das pessoas. Ah, essa pessoa é completamente joia. A resposta é não. Poder até ele pode, mas ele não deve fazer isso. Porque qual é a restrição que existe? A restrição que existe é a restrição de recursos reais na economia. Se você colocar um excesso de pressão, de demanda sobre os recursos reais existentes, sobre a mão de obra existente, sobre a mão de obra descapacitada para determinados setores existentes, sobre os recursos reais, determinados equipamentos, tecnologia existente, isso pode pressionar os preços. Tende a pressionar os preços. Essa é uma causa possível para a inflação, mas não é sempre a causa da inflação. Então, essa é uma restrição. A outra restrição real que existe é a restrição de balanço de pagamento, que é quando uma economia não pode crescer às taxas que ela poderia, não fosse o fato de que ela está tendo déficits em contas correntes que a deixam fragilizada externamente. Não é o caso da economia brasileira. Então, a economia brasileira hoje tem altíssimos empréstimos. A capacidade instalada das empresas está subutilizada. ou seja, poderia se aumentar a economia brasileira sem afetar a inflação e a sua situação externa é muito confortável. Então, essas restrições reais não existem. Existem as restrições autoimpostas, que são derivadas da ignorância, da ideologia e dos interesses. das questões de economia política. Está ótimo. Eu te interrompi, você estava começando a entrar no nosso assunto central aqui. Nós já vimos, por um lado, e essa é a motivação do Varufax, que os estados têm costumeiramente, e desde 2008, de forma maciça, feito intervenções em que eles salvam com emissão de muito dinheiro os bancos, e isso leva o Varufax, por exemplo, a falar, então, chega de intermediários, vamos fazer diretamente contas no Banco Central, mas você estava falando de um outro fato que talvez possa favorecer isso, que são mudanças tecnológicas no design, digamos assim, no padrão da moeda. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, sim. Então, só para dar um pouco mais de perspectiva, isso que aconteceu em 2008, que está acontecendo de novo agora, não se iniciou em 2008. Isso faz parte da história dos sistemas bancários. Essas corridas bancárias, que se chamam corridas bancárias, porque, geralmente, eram corridas mesmo, as pessoas corriam as agências, agora elas fazem transferências eletrônicas o mais rapidamente possível. Elas corriam as agências para retirar as notas. Isso é tão antigo quanto a instituição dos bancos. E os bancos centrais, eles nasceram com essa função no seu âmago. A gente, quando fala de bancos centrais, fala que, dentre as suas funções precípuas, está a de ser banco dos bancos. Então, isso é uma constante na história e, para dar conta disso, existe o Instituto da Regulamentação Bancária, da Regulamentação Bancária. Deixa eu só voltar um pouquinho. Bom, nesse sistema de criação de moeda, eu acho, não sei se ficou completamente claro, mas é importante. Então, nesse sistema que eu chamei atenção, uma espécie de pirâmide, está lá em cima do Estado e está aqui o sistema bancário. Nesse sistema, ele funciona articulado. O sistema bancário, ele é um criador de moeda bancária, privada, mas ele não existe independentemente do Banco Central. Era isso, Simone. Agora, se abrir um parênteses sobre um tema muito importante e que também foge do senso comum. O senso comum acha que os bancos simplesmente pegam dinheiro de quem tem e emprestam para quem não tem e ficam com uma pequena taxa de... Uma taxa, não vamos nem chamar de pequena de intermediação aqui no Brasil é gigantesca. Mas, pelo que você está falando, os bancos não fazem só isso. Eles também criam moeda. Como é que funciona essa história? Sim, isso já a literatura já aceita amplamente. No começo, quando as primeiras pessoas falavam disso, eram... Mas agora, a literatura aceita amplamente. Os bancos são criadores de moeda, para quem gosta das expressões em latim, ex nihil, do nada. Então, eles não são aquilo que as pessoas, a minha expressão que se consagrou, intermediários das finanças. Eles são criadores de moeda do nada. Eles ampliam extraordinariamente a quantidade de moeda que existe na economia. Quando um banco dá um empréstimo para uma pessoa física ou jurídica, ele não faz porque ele tem uma quantidade de base monetária. De depósitos. De depósitos, de reserva bancária, que é a moeda do Banco Central. Ah, mas então isso é um multiplicador bancário. A gente sabe, então isso é um multiplicador bancário. Ele tem uma possibilidade de multiplicar a partir do montante de reservas. Não, é mais do que. ele não multiplica a partir de um montante de reservas. Ele faz o negócio e depois, se ele necessitar de reservas, dadas necessidades de reservas para fazer o settlement, o clearing dessas operações com os outros bancos e fazer frente aos requerimentos de reserva do Banco Central, se esse banco não tivesse quantidades de reservas, ele vai comprar reservas no mercado interbancário. Este mercado interbancário é o mercado de compra e venda de reservas e dele participa o Banco Central o tempo todo. E nesse mercado interbancário, a participação do Banco Central é fundamental porque é aí que o Banco Central faz com que a taxa de juros efetiva não se afaste da segmento que meta. Então, vejam, aí está todo o tempo a relação do sistema bancário com o Banco Central. O sistema bancário não existe no vazio. Primeiro, ele só pode funcionar sendo usando dinheiro público. Uma permissão do Banco Central. Ele tem que ter acesso às reservas do Banco Central. Só quem tem acesso às reservas do Banco Central são as instituições financeiras, bancárias. Nós não temos. Nenhuma pessoa jurídica que não seja uma pessoa jurídica financeira e nenhuma pessoa física tem. Então, é um privilégio desse segmento e é um privilégio importante que é um segmento que cria moeda. Então, isso é compartilhado, digamos assim, com o Banco Central. mas o Banco Central ele está no topo. Ele está no topo das hierarquias. Desculpe, eu te interrompi porque esse parênteses é muito importante. Eu acho que essa entrevista tem um papel político didático muito forte. Mas aí você estava contando como nesse arranjo que tem o Banco Central no topo e a rede de bancos privados ou públicos também por baixo, a moeda vai mudando de forma. Como que é isso? Sim, a moeda vai mudando de forma. A moeda já assumiu várias formas ao longo da história. Moedas punhadas, papel, moeda. nós já usamos uma moeda do ponto de vista da forma, uma moeda que é simplesmente uma moeda que é um registro nas nossas contas correntes. E agora a tecnologia e aí veja, esse sistema bancário ele conseguia digamos capilarizar o acesso à moeda. Sobretudo quando a tecnologia era menos acessível, a capilarização do acesso à moeda feita pelo sistema bancário é um serviço público. Feito pelos bancos. Feito pelos bancos. que são permissionários desse serviço público. Vou só dar um exemplo. Vou te interromper um pouquinho porque eu nem sou tão velho mas eu sou do tempo por exemplo em que não existia transações bancárias de pessoa física eletrônica. Os pagamentos eram feitos ou por dinheiro ou por cheque. O cheque era descontado para mostrar essa capilarização apenas na agência em que você tinha conta você não podia ir em outra agência ou você compensava na sua agência bancária ou você ia naquela agência em que eu emissor do cheque te paguei e o caixa fazia numa fichinha que ele tinha de cartolina ele pegava via o seu saldo e anotava o valor daquele saldo deduzindo aquele valor ou seja os bancos tinham um papel completamente distinto precisava haver uma rede gigantesca de bancos para que as pessoas comuns tivessem acesso a esses serviços monetários e financeiros. Exatamente. Então se cumpria um papel então enfim essa tarefa que os bancos cumprem ao mesmo tempo de criação de moeda e de serem o centro do sistema de pagamentos e recebimentos da economia eles são o centro desse sistema todas as nossas transações na economia elas passam aí por dentro essa tarefa era uma tarefa que não podia prescindir dessa rede toda capilarizada que foi montada assim claro que ela poderia ter sido montada de uma outra forma mas uma vez que ela iniciou assim ela estava um pouco comprometida com esse modelo acontece que com essa tecnologia cada vez mais disruptiva e acessível e aí sobretudo com essa tecnologia que se desenvolveu mais após a crise de 2008 etc foram criados aí essas essas as chamadas criptomoedas né que é o nome dos bancos centrais para que os bancos centrais desenvolvam as suas moedas digitais né serão as em inglês a sigla é central bank digital currency moedas digitais dos bancos centrais tá muitos e muitos bancos centrais é o nosso banco central o banco central do mundo inteiro tem esses projetos de desenvolvimento das suas moedas digitais em curso mas de novo o design de cada projeto ele é muito importante ele vai determinar o funcionamento dessa coisa toda então o banco central ele não vai ele vai progressivamente fechar a medida em que as pessoas não mais demandam tá essas formas físicas né e mesmo acho que as transações que ele tem com o sistema bancário ele vai fazer em uma outra tecnologia mas veja com o acesso rápido imediato que nós temos a porta do nosso nosso celular nós poderíamos ter uma conta direto no balanço do banco central tá poderíamos ter uma conta direto no balanço do banco central e poderia eventualmente ser transferida no balanço de outro banco dependendo da minha vontade mas nós temos o direito de ter uma conta no balanço do banco central se eu quero fazer uma aplicação financeira ou outra coisa eu vou a um banco ou uma instituição financeira e faço uma outra transação né mas eu tenho o meu dinheiro o meu depósito a vista posso ter garantido no banco central hoje isso não existe hoje e da forma como o nosso banco central e o maior parte dos bancos centrais estão implementando seus projetos e não vai prescindir do sistema bancário como coração do sistema de pagamento então o design que está sendo feito agora no Brasil e em diversos outros países ele tira proveito da tecnologia mas ele mantém algo que seria obsoleto que pode ser perfeitamente obsoleto que é a intermediação dos bancos privados qual que é a desvantagem e qual que seria a vantagem de ter contas direto no banco central você tem uma conta direto no banco central quando tem uma chacoalhada no banco você fica tranquilo veja só por que que é que medo do sistema bancário ruim porque tem efeito de contágio porque isso pode atingir todo mundo e tal isso termina 100% talvez não mesmo que os bancos fiquem só com uma determinada função isso ainda vai ter uma aplicação mas é uma coisa muito mas muito menor do que por exemplo essa coisa dos seguros de depósito ela desaparece porque uma vez que o teu depósito está no banco central ele é por definição central simone que que isso pode de que você estava me explicando numa conversa prévia a essa que isso não acaba com a intermediação financeira na alocação da poupança na alocação dos recursos que sobram para algumas pessoas e que faltam para outras pessoas então os bancos poderiam inclusive os bancos privados poderiam continuar cumprindo esse papel mas chama atenção no Brasil o fato do valor muito abusivo das taxas de juros da diferença muito grande entre as taxas de juros básicas do banco central que já são as mais elevadas do mundo mas são tipo 13% ao ano e uma um empréstimo num cartão de crédito numa conta de cheque especial em qualquer outro tipo de modalidade feito por um banco é muito maior e é inexplicável até as vezes uma conta um empréstimo feito consignado onde o banco o dinheiro nem vai passar pelo devedor vai ser entregue diretamente ao banco existe um spread que é talvez o maior do mundo também o fato das pessoas terem contas diretas no banco central favorece amenizar pelo menos esse problema? Pois é eu olha isso merece uma grande pesquisa porque a gente não conseguiu ainda imaginar todas as possíveis implicações dessa reorganização do sistema financeiro eu teria uma sugestão muito mais simples para essa questão dos spread se o governo tem bancos públicos isso os bancos públicos poderiam reduzir os spread ele poderia e ainda assim serem muito lucrativos porque que eles não fazem isso veja tentamos fazer isso envolver os anteriores isso o Banco do Brasil como ele é uma empresa aberta tem ações de bolsa e tal isso tem implicações de governança enfim é uma coisa mais complicada agora a Caixa Econômica Federal não é uma empresa é uma empresa é uma empresa é um banco 100% propriedade do Tesouro mas aí tem visões e uma questão política eu até já escrevi sobre isso com alguns colegas o banco pode ser propriedade do Tesouro mas não agir como banco porque o banco público ele tem que ter uma atuação em favor da sociedade não basta ele ter capital público vamos discutir um pouquinho isso porque nós tivemos há pouco tempo um episódio grotesco no meu modo de ver que mostra isso que você está dizendo foi quando diante de uma regulamentação que estabeleceu um máximo para os juros do empréstimo consignado aos aposentados os bancos privados brasileiros deixaram de emprestar aos aposentados e a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ainda infelizmente já no governo Lula fizeram a mesma coisa acompanharam os bancos privados ou seja o que você está falando é bancos públicos que realmente no caso brasileiro exercessem a Caixa principalmente porque não tem essas limitações institucionais do Banco do Brasil uma concorrência que seria uma concorrência fadada ao êxito digamos assim porque num país onde 79% das pessoas estão endividadas e cerca de 20% estão inadimplentes e as taxas de juros são tão altas é claro que se os bancos públicos agirem de maneira diferente eles vão no fundo vão forçar os bancos privados a fazerem o mesmo para não perderem totalmente seus clientes e esse é o problema é por isso que eles não fazem nesse governo cheio de contradições e limites políticos as pressões são inúmeras mas eu queria também discutir com você porque esse tema dos bancos públicos é um tema que a gente busca acompanhar bastante bancos públicos você está contando aqui a história de como os bancos privados são emissores de dinheiro com o objetivo evidentemente de ampliar seus lucros seus ganhos mas os bancos públicos um conjunto de bancos públicos o Brasil tem pelo menos dois de varejo fortes já teve muito mais os bancos estaduais que papel que eles poderiam ter também no financiamento de políticas públicas muitas vezes capilarizadas por exemplo um banco público municipal que tivesse condições de levantar recursos para determinadas coisas que o governo central não tem condição de atender a todas uma rede de bancos públicos como Ladislau Dalgordiz por exemplo que existe ainda bastante pelo menos resquícios dela na Alemanha qual que é o papel que ela e na China ele fala também qual que é o papel que ela poderia ter num novo tipo de desenvolvimento isso também depois de um período aquele período do auge do neoliberalismo não que ele tem indo embora mas agora tem um pouquinho mais de crítica então naquele período do auge dos bancos públicos acaba com tudo e agora não tem uma uma espécie de renascimento aí da percepção de que eles são muito importantes que nessa necessidade de transição energética os bancos públicos podem ser muito importantes mas enfim bancos públicos ou bancos multilaterais bancos semibúbicos eles podem e de fato existem em muitos formatos então Caixa e Banco do Brasil eles são bancos comerciais bancos comerciais são bancos que em geral eles captam no curto prazo depósitos são passivos de longo prazo e eles não podem ter então um ativo de muito longo prazo senão eles descasam o balanço então você diz ah mas então não pode não pode um banco municipal financiar um programa só com o dinheiro capital do mercado financiar um programa de casa própria e isso descasa o seu balanço mas vejam a Caixa por exemplo ela é a financiadora de programas habitacionais de saneamento por quê? porque ela 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 opera também com recursos com fundos especiais do governo que são fundos voltados para o financiamento exatamente desse dinheiro por exemplo o FGTS então os bancos públicos no Brasil eles operam com fundos fiscais e parafiscais que permitem a eles uma operação diferenciada no caso do Banco do Brasil também uma operação diferenciada por exemplo na agricultura porque ele tem o monopólio digamos de operar com alguns fundos que lhe permite fazer operação com o segmento que é mais arriscado que é a agricultura então isso é uma coisa outra coisa então os municípios não podem fazer nada podem por quê? porque esses bancos públicos por serem bancos públicos eles podem ter acesso a recursos eventualmente no mercado internacional isso é uma coisa problemática mas depois a gente conversa com isso mas tem muito recurso subsidiado internacionalmente hoje sobretudo para projetos de transição energética etc que você pode entrar em consórcio em parceria que é uma coisa que é essa procurando fazer então essas instituições com criatividade proatividade elas podem ser muito importantes para financiamento daquilo que a gente pega financiamento da construção do país você falou do BNDES Simone saiu ontem o detalhe não o texto final da regra do arcabouço fiscal e uma das coisas que chamou a atenção é que a regra proíbe o Estado brasileiro a União de capitalizar os seus bancos públicos sem que isso retire recursos de outras áreas o BNDES foi altamente descapitalizado nos governos Temer e Bolsonaro a partir de operações que obrigaram a antecipar o pagamento da sua dívida eu não sei se incidiu mas eu tenho a impressão que incidiu sobre isso também a liberação dos saques do FGTS em condições muito mais favorecidas não era necessário e queria que você falasse um pouquinho do papel do BNDES e se é necessário uma recapitalização para que ele possa exercer plenamente seu papel É O BNDES se confunde com a história da industrialização no Brasil Então é muito sintomático que esses momentos de ascensão dos projetos neoliberais tenham no BNDES um foco enorme de atenção Então de fato aí o BNDES ele cresceu muito já era importante mas ele cresceu muito depois da desde 2008 e ele foi um instrumento todos os bancos públicos foram alguns economistas eu colegas minhas outras pessoas não escreveram sobre o papel central que os bancos públicos tiveram para segurar a crise de 2008 por isso que eles foram depois tão atacados e o BNDES ele teve um papel fundamental e ele cresceu muito depois desse período e aí enfim toda aquela construção caixa preta do BNDES claro aí ele foi amassado abaixo do BNDES diminuíram de tamanho foi sendo descapitalizado e agora quando com a presidência no país BNDES já havia muita pressão a BNDES vai voltar vai voltar aquela coisa de escolha dos campeões desde o início eu vi o presidente do BNDES dizendo não eu vou voltar para aquele lugar que era um BNDES novo e tal são duas coisas diferentes você não voltar para as políticas anteriores você não se não ampliar sua base de capital são duas coisas diferentes mas enfim o que aparece agora não vai ampliar a sua base de capital não é que não vai ampliar é que se o fizer isso vai ocupar espaço no tempo então voltando ao nosso ponto não é que não tem dinheiro é uma legislação que impõe né o gasto fiz com travas aqui essa legislação diz que se o BNDES for capitalizado isso vai implicar que outras áreas do orçamento daquilo que o governo deve fazer vão ganhar menos então isso ficou ali dentro isso é complicado né o que eu eu acho que vai acontecer vai ser objeto de negociação do presidente do BNDES com o resto do governo é que o programa que tinha sido acordado do BNDES retornar né para o tesouro os dividendos anuais e tinha um escalonamento bem bem restrito no tempo eu penso que o BNDES vai negociar para que isso seja ampliado tá pelo menos né para que ele tenha uma base de atuação mais ampla tá e vejo o BNDES também tive a entrevista do seu gerador uns dias tentando captar recursos extremamente o que dependendo da forma como foi feito sempre pode impor um pouco mais de risco né aí tem que ver exatamente qual é cada tipo de contrato etc mas assim é um limite é a segunda vez que você fala nessa possibilidade e nos riscos desse possível financiamento externo para os bancos públicos queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso você acha que existe fontes efetivas é claro que sendo em moeda nacional o melhor seria capitalizá-lo internamente mas tem restrições políticas fora e dentro do governo como a gente está vendo de maneira clara será eu sinceramente fiquei meio decepcionado com os resultados da visita do Lula à China achei que faltaram projetos maiores mas será que daqui a pouco vamos falar mais da China mas que para destravar as barreiras políticas que existem hoje ao aumento do investimento público você captar recursos no exterior e com esses recursos você criar um efeito demonstração revelando para a sociedade brasileira como é possível e é necessário resolver certos problemas de infraestrutura por exemplo esse papel poderia ser importante e quais seriam os riscos eu acho que a aposta do governo é essa eu não tenho informações elementos para dizer se ela se baseia digamos em indicações contundentes ou não não tem como dizer isso mas claramente se há uma perspectiva de crescimento mesmo que ela seja uma perspectiva eu considero medir ela vem daí porque da dinâmica inteira não pode ser do jeito que o arco-abosto está colocado eu não acredito bom enfim então eu acho que vem daí uma coisa Antônio é investimento direto externo eu acho que é sobretudo o que o Lula está querendo enfim empresas chinesas venham para cá sobretudo empresas que tragam conteúdo tecnológico mais avançado que a gente possa de alguma maneira também se apropriar dessa tecnologia ou parte dela outra coisa é você receber financiamento em moeda externa essas duas coisas podem estar combinadas o financiamento em moeda externa claro agora vamos abrir outras possibilidades o presidente falou nisso agora botaram certos planos quentes mas isso é um tema de debate internacional essa coisa de você abrir outros canais para o comércio internacional e moedas outras que dão do dólar isso não é exatamente uma novidade mas isso estava limitado a coisas muito pequenas inclusive porque tecnologicamente era difícil era difícil e o sistema estava montado todo para a coisa do dólar e tal e agora também foram sendo montados para outras moedas e a tecnologia vai permitindo isso então isso também vai se tornando possível agora um país sempre fica sujeito aos riscos da política monetária de outro país da variação internacional das faixas de câmbio etc então veja agora foi muito bom que o Brasil seja um credor externo líquido porque os países devedores em dólar com essa subida de taxa de custo foram muito arrojados então e nós temos uma história de muitos traumas de endividamento externo simone você falou e nós estávamos falando na verdade sobre a China eu fiquei muito interessado porque numa entrevista recente com uma outra pessoa querida o Elia Jabur você estava contando das diferenças do sistema monetário financeiro e bancário inclusive da China sabendo que isso poderia gerar uma conversa tão interessante como essa e tão extensa ou mais eu te pergunto você poderia rapidamente traçar as linhas gerais de como funciona esse sistema chinês e como ele se diferencia do nosso o sistema bancário chinês ele é um espanto assim como tudo na China pelo seu desenvolvimento ultra rápido desde um sistema que era só um banco central lá nos anos 50 60 e depois foram sendo criados bancos que eram totalmente estatais bancos especializados em nichos e daí esses bancos foram depois sendo subdivididos e em determinado momento esse mercado também se abriu se tornou um mercado privado depois se abriu internacionalmente mas pouco sempre pouco de forma que hoje duas coisas os bancos chineses eles estão entre os maiores do mundo eu não sei exatamente a posição hoje mas eu diria que entre os dez maiores bancos do mundo pelo menos quatro são chineses isso não quer dizer que eles sejam bancos ativos internacionalmente na verdade do ponto de vista internacional eles ainda não são muito ativos mas é que eles são tão grandes na China eles dão tanto crédito e o país é tão grande a economia é tão grande que eles são bancos gigantescos e eles são bancos esses bancos eles são bancos controlados pelo Estado tem capital privado mas eles são majoritariamente controlados pelo Estado então eles são eles são elementos centrais nessa articulação chinesa porque a questão do financiamento é uma questão central a questão da criação da moeda para o financiamento então eles fazem parte desse sistema articulado de criação de moeda e de financiamento de projetos de investimento e aí um outro ponto que você levantou a questão de políticas monetárias distintas bancos centrais operando com objetivos distintos pois é hoje no mundo ocidental o Brasil é bem paradigmático o banco central diz olha o nosso objetivo é mono o nosso objetivo é a inflação dentro do planeta mas olha o banco central nós estamos aí com a economia se despedaçando o risco de instabilizar o próprio sistema financeiro é grande o nosso negócio é a inflação bancos centrais não podem desfocar quando a gente vê países que são muito bem sucedidos do ponto de vista do crescimento os bancos centrais tem outras funções por exemplo os bancos centrais se colocam como objetivo para o sistema que eles regulam e orientam isso hoje eu já tenho crédito dentro de um determinado então os designs eles são diferentes o design do sistema monetário de toda a política que está designando isso orientando isso não é um só então acho que isso é interessante da gente contrastar e entender também esse nosso atual design que é formado sobretudo a partir de 99 com a instituição do regime de metas e depois mais recentemente com a lei com a autonomia ele serve a um determinado propósito isso é super importante para mostrar que assim como o banco central hoje atua em nome da controle da inflação mas no fundo pratica uma política que amplia a concentração de renda e cria moeda em favor daqueles que já são muito favorecidos isso repercute por exemplo no aumento do preço dos imóveis na especulação imobiliar e aumenta a concentração de renda tremenda isso você poderia ter um banco central que faria o contrário que seria um elemento a mais além da própria ação direta do estado mas um elemento a mais para estimular o conjunto do sistema bancário a lançar créditos que poderiam ser por exemplo para financiar a saúde para financiar a educação para financiar a infraestrutura é mais ou menos assim é mais ou menos assim né isso deve partir do entendimento também de que na verdade na verdade o banco central ele tem um uma capacidade pequena de atingir a economia pequena pequena tá que é uma coisa que também deixa muito esse economismo completamente desorganizado e com efeitos colaterais terríveis né efeitos colaterais mas veja aí não precisa ir na China vai nos Estados Unidos o que o governo Biden fez né esse plano aí né combate inflacionário é um plano de melhorar as condições de produção infraestrutura né então Simone uma última questão voltando a história da substituição da possível substituição dos bancos privados por contas diretas no banco central você estava falando que existem também várias formas vários designs para adotar as moedas digitais dos bancos centrais e que algumas prescindem algumas algumas dispensam o sistema privado e algumas não é claro isso é simplificação mas como esse é um debate que vai se dá certamente ou é um não debate como é um debate que precisa ser convocado no Brasil como daqui a pouco daqui a um ano e meio nós podemos ter um outro banco central espero que com escolhas dessa vez corretas o que você recomendaria nessa transição que a tecnologia num certo sentido vai impor de que forma ela poderia ser feita essa transição para moedas digitais dos bancos centrais mais de forma mais favorável para a economia e para a sociedade brasileira eu acho que olha o banco central ele já está encaminhando o nosso projeto de moeda digital digamos por dentro do sistema bancário o que vai significar para o público não financeiro a mesma coisa e olha e veja só significa a mesma coisa significa o que? essa tonelada de regulação existe para tentar fazer com que não haja corrida bancária e assim é um dispêndio de energia de montar legislação departamento de supervisão isso é um custo social enorme exércitos de pessoas nos bancos nos bancos dedicados a isso se a gente simplificasse essa questão talvez as pessoas poderiam se voltar para coisas que são realmente mais úteis para a sociedade para projetos que são mais úteis para a sociedade dentro dessa questão de reorganizar um sistema bancário que de fato seja útil para a maior parte da sociedade porque no Brasil de fato nós temos pouquíssimos problemas porque o sistema bancário não dá crédito então essas crises elas não acontecem pode ter um problema aqui apolar no banco o banco central vai lá e pega mas de todo jeito é uma loucura toda a implementação de regras um desenho mais simples e seguro para as pessoas ele já nos livraria de algumas tralhas e de cada vez que há uma movimentação na regulamentação internacional eles têm que se envolver sempre atrás dos problemas sempre atrás dos problemas e de fato permitiria que as pessoas fossem alocadas em tarefas que fossem eu acho de interesse público eu acho que uma coisa muito importante que você está fazendo é fomentar esse debate de tentar com que as pessoas se aproximem disso e tenham essa compreensão de que esse é um debate para todos se fala tanto Simone só um breve comentário em que o Estado é uma máquina muito pesada está aí em vez de querer eliminar postos de saúde gente na educação gente na saúde golpear ciência e tecnologia o Estado ficaria bem melhor sem tanta regulamentação e sem tanta necessidade de ficar indo atrás das crises mas Simone eu te agradeço muito você enriquece muito outras palavras e a nossa tentativa de tornar público porque um dos problemas que que envolve esse tema todo é o esforço dos proprietários do dinheiro no certo sentido de torná-lo obscuro e a sociedade não vai conseguir resolver esse problema sem conhecer em mais profundidade o sistema financeiro o sistema monetário o sistema bem caro eu te agradeço muito eu gostaria de contar com você mais vezes aqui você sempre traz análises informações riquíssimas para a gente melhorar a nossa compreensão sobre o Brasil estamos juntos nessa batalha muito obrigado pelo seu tempo pelas suas informações tão preciosas pela forma como você as articula é um prazer ter você aqui obrigado Antônio você é sempre muito gentil é um prazer para a gente muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau